Este é o período em que os professores selecionam os locais onde irão lecionar ao longo do ano letivo. A distribuição de aulas segue critérios específicos durante a escolha. No entanto, de acordo com a presidente da PP Sindicato Núcleo de Pato Branco, Juliana Barato, a principal reclamação dos professores tem sido relacionada a um dos critérios que fundamentam a seleção de aulas. O ano passado, já este ano, o governo do estado do Paraná resolveu colocar como critério de distribuição de classificação o número de atestados médicos. Então, se o professor precisa tirar uma consulta, um atestado médico para uma consulta ou para fazer exames durante o ano, ele perde a classificação por ele ter se ausentado do local de trabalho para realizar uma consulta ou acompanhamento, enfim. Então, isso tem prejudicado bastante a classificação dos profissionais na hora da escolha de aula. Segundo a coordenadora do RH do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, o número de dias em que o professor leciona pode influenciar na classificação, mas não é o critério principal. A classificação dos professores para atribuição de aulas é feita através de um critério dentro da resolução de distribuição de aulas, o documento que norteia todo o processo de distribuição. Então, o primeiro critério é a carga horária cumprida pelo professor dentro de um grupo de formadores em ação, que é uma formação que o próprio governo do estado oferta para os professores da rede. Então, esse é o nosso primeiro critério. E, de fato, o segundo critério é o número de dias trabalhados nas instituições na rede pública. Então, desconta-se faltas e atestados, sim, é um critério. Porém, não desconta licença para tratamento de saúde, licença maternidade, paternidade, luto. E demais afastamentos que, porventura, possam ocorrer durante o ano. A abertura de turmas para o primeiro ano do ensino médio noturno é outra solicitação feita pelo sindicato. Nós tivemos, em Pato Branco, das quatro escolas que têm ensino médio noturno, não foi autorizado ainda a abertura do primeiro ano do noturno no Colégio Estadual Carlos Gomes e no Colégio Estadual Premem. Qual que é um dos critérios que o governo exige hoje, além da carta de anuência dos jovens, porque quando eles vão para o primeiro ano do ensino médio noturno, eles ainda são de menores. Então, tem que ter a carta de anuência dos pais autorizando que eles estudem no período noturno. Ele tem que ter já a declaração de trabalho. Tem alguns jovens dessa idade que trabalham, mas trabalham na informalidade. E as empresas não têm como conceder uma declaração de trabalho. Muitos deles trabalham como diaristas, como auxiliar de pedreiro, como auxiliar de jardineiro, em inúmeras profissões, e que não tem condição dele ter uma declaração de trabalho para que ele possa estudar no período noturno. De acordo com o Marcelo Ultramar e chefe do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, três escolas em Pato Branco oferecerão o primeiro ano do ensino médio no período noturno. Nós temos apenas uma escola que ainda não abriu, porque ainda os estudantes não compareceram até a instituição. Tem alguns critérios na instrução de matrícula que já diz que os estudantes precisam levar, estudantes menores, uma declaração dos pais e uma declaração de trabalho. Porque é muito melhor que o estudante esteja no período diurno, caso não esteja trabalhando, caso não esteja necessidade de estar no período noturno, do que estar no período noturno e chegando em casa depois das 11 horas da noite. Ainda de acordo com Juliana, salas de recursos multifuncionais utilizadas para atender crianças e adolescentes com deficiências e transtornos estão sendo fechadas nas escolas. Várias cidades, várias escolas tiveram a sala de recursos fechada e o governo alega que o laudo, que os profissionais da psicologia, que não está um laudo adequado, que está como distúrbio da aprendizagem, que não é deficiência intelectual. Então, quer dizer, é um laudo que é emitido por um outro profissional que não da área da educação, é feito toda uma anamnese junto às famílias, com acompanhamento de psicólogo, com acompanhamento algumas vezes em algumas situações de neuropediatra e tudo mais, com outros profissionais desta área e que o Estado está contestando. Então, o que acontece? Tendo essas salas de recursos fechadas, por exemplo, aqui em Pato Branco, a sala de recursos do colégio Nossa Senhora do Carmo, lá na Cachoeirinha, não foi autorizada a abertura. Os alunos que estudam naquele colégio, que é um colégio de interior, vão ter que se deslocar lá do interior para uma sala de recursos na cidade, caso seja necessário para que tenha esse acompanhamento pedagógico. Segundo o Marcelo, duas salas de recurso na micro região de Pato Branco foram fechadas, ambas de escolas de pequeno porte. Esses alunos têm a possibilidade, sim, de ir para outras instituições, caso precisem, e também têm a possibilidade, como as turmas são bem pequenas, que os professores atendam essas adolescentes, essas crianças, no turno próprio de aula. Tendo a necessidade e tendo um volume de alunos maior, com o laudo apresentado, as salas de recursos reabrem. Segundo a presidente do sindicato, houve redução no número de pedagogos e diretores auxiliares na maioria das escolas da região. Nós estivemos em vários municípios, Pato Branco, Coronel Domingos, Soares, Coronel Vivida, São João, Chopinzinho, Mangueirinha, Itapejara do Oeste e Palmas, várias escolas que perderam a direção auxiliar. O governo só está autorizando a abertura de direção auxiliar para aquele turno, porque as escolas, as que funcionam em três turnos, têm um diretor de 40 horas e o diretor auxiliar com 20 horas. Aquele terceiro turno só está sendo autorizado a direção auxiliar se a escola tiver matriculada a mais de 100 alunos. Segundo o chefe do Núcleo Regional de Educação, essa redução não aconteceu. Primeiro que não teve redução de pedagogos, a gente teve uma ampliação de pedagogos. E redução da direção auxiliar também não teve redução da direção auxiliar. Nós tivemos uma nova análise da resolução de porte para a direção de pedagogos, e serviços gerais e merendeiras. Nós tivemos uma ampliação bastante grande para merendeiras, afinal, o governo do Estado hoje está proporcionando três refeições por turno, então é necessário que tenham mais merendeiras na instituição de ensino. Com relação à direção, antes nós tínhamos, para conseguir a direção, a escola com 40 horas, tem direção, bem como hoje, não mudou nada a esse critério, melhorou a resolução de porte das instituições de ensino, que hoje prevê para cada, por exemplo, pela manhã, eu tenho 330 alunos na instituição de ensino, eu tenho mais um diretor auxiliar. Então, a cada 330 alunos, em turnos diferentes, posso ter uma direção auxiliar. Antes eram 500 alunos. Então, foi reduzido 120 alunos para que a escola consiga uma direção auxiliar, bem como no período noturno. Antes, a resolução previa que eu precisaria de 250 alunos no período da noite. Hoje, prevê que preciso de 100 alunos matriculados no período da noite para ter uma direção auxiliar. Então, não teve redução. Em algumas instituições, teve uma redução. Em outras, na maioria, teve uma ampliação.